Música Viva você sim, sim, te triste Saiba que tem alguém que a revende Pelos caminhos infinitos Vem irmãos pelos meus motivos aflitos Vários e apenas um Você encontrará alguém de mim Que você possa desabafar Receber conselhos e também dar Não importa a distância Não importa a circunstância Se a verdade é o que vence Amigos para sempre Não importa a distância Não importa a circunstância Não importa a circunstância Se a verdade é o que vence Amigos para sempre Não importa a distância Não importa a circunstância Não importa a circunstância Se a verdade é o que vence Amigos para sempre 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 Obrigado.